Que o Van Gaal tinha uma... Aquela coisa, e ele chegou e falou pra mim O... O Rivaldo, né? Só esse cara não gosta de brasileiro É real mesmo essa história Daí chegou assim, e eu comecei a jogar bem de novo O Rivaldo, ô, Rock in Bac, eu vou vazar Esse cara ia começar a me sacanear Eu vou vazar Eu falei assim, cara, se tu vazar, eu tenho que vazar junto Eu não vou ficar aqui Nessa marca O que que fez vocês dois Achar que o cara não gostava de brasileiro? Pela atitude dele nos treinamentos mesmo Mas a conversa Tipo, às vezes tu fazia um negócio legal Uma jogada boa e tal Sempre inventava alguma desculpa Que o começo não foi bom, que isso e aquilo Aí você vai cansando, né? Vai pesando, e o cara fora É pra não falar isso, né? É, tá mais de jeito que eu falo Mas... Dava pra notar, dava pra notar É, tá mais de jeito que eu falo